O movimento acentuado de cidadãos e vários amontoados de carga diversa no interior das agências de viagens aqui em Benguela tinha um único propósito. São inúmeros os cidadãos que preferiram passar as festas de Natal e Ano Novo aqui em Benguela e é chegada a hora de voltar às zonas de origem, habitação e trabalho para dar continuidade aos planos, metas e sonhos. Passei o Natal na província de Uambo e passei o Ano Novo aqui na província de Benguela, mas o meu destino não era aqui. Se houvesse carro direito do Uambo para o Kwanza Sul, concretamente no Sumba, eu iria direito, mas por causa dessa rota eu tive que passar por cá, tenho aqui alguns familiares, passei aqui o Ano Novo, só depois agora não é nesse momento que vou para o Sumba. Passei as festas em Benguela, então acho conveniente voltar pelo banco. Como foram as festas aqui com a família de Benguela? As festas correram bem, sem problema nenhum, na medida do possível, é da maneira que estou a voltar também, não há problema nenhum. No casito das perspectivas para o novo ano, há muito por dizer. Se Deus quiser, vou terminar praticamente com a minha formação acadêmica para elevar a minha carreira profissional. Primeira coisa é emprego, arranjar um emprego, sim, depois o resto veremos já para frente. Temos a pandemia, aqui está assolando muita gente, então vamos ver que o 2021 não assola mais e vamos perseguir o nosso trabalho. Benguela continua a ser a placa giratória do turismo, sol, festas e descanso merecidos e nestas festas foram muitos os que escolheram a terra das Acácias Roubras para a transição do ano. O movimento é agora inverso e os cidadãos partem na ânsia de trabalhar mais e melhor para os desafios de todos os dias.